Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 22 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua de Virgem se conecta com Urano esta manhã, querido Ares, estimulando você a se conectar com o ambiente ao mesmo tempo em que se liberta das rotinas típicas de sábado. Essas vibrações combinam bem com caminhadas, piqueniques e exploração, portanto, concentre sua energia de acordo. Fique atento às vibrações nebulosas esta noite, quando Luna enfrentar Netuno, e considere reservar alguns momentos para a solidão. Enquanto isso, Vênus entra em seu movimento retrógrado, pedindo que você revisite quaisquer paixões que tenham caído no esquecimento. Felizmente, a criatividade será fácil de encontrar quando o sol entrar em leão, acentuando as qualidades que o tornam único. Você está animado e cheio de energia. Chame seus amigos e faça uma festa. Aquecendo-se na glória, você pode ser descuidado em relação ao perigo que o espera em um futuro próximo. Não entre em pânico, isso não indica dano de uma pessoa. Sua saúde pode ser afetada devido ao consumo excessivo de alimentos que seu estômago não consegue digerir. Portanto, planeje um exercício de rotina e mantenha a sua vitalidade por mais tempo. Você pode ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, algumas das quais podem acabar sendo úteis para você em seus empreendimentos profissionais. A frente econômica pode continuar movimentada com inúmeras perspectivas de investimento lucrativo. Você pode precisar de tempo para seus pais, que estão desesperados por sua atenção. Os pacientes podem finalmente obter algum alívio de sua doença prolongada. Sua vida amorosa pode colocar sua paciência à prova e exigir que você aborde as situações com tato. Você está prestes a fazer uma viagem que não será apenas emocionante, mas também rica em cultura e história. Antes de comprar um lote, certifique-se de ter lido toda a documentação legal. Qualquer forma de descuido tem o potencial de causar problemas no futuro. Você se beneficiará de ter suas ambições futuras discutidas com indivíduos mais experientes. A jornada de autodescoberta que Ares almeja pode ser facilitada por uma viagem econômica de luxo. Hoje, você deve se comportar de maneira cortês e charmosa com todos que entrarem em contato com você. Este é um ótimo dia para se concentrar no autoaperfeiçoamento, desde que seu subconsciente não o deixe confuso no processo. A Lua intuitiva está se movendo pela sua sexta casa de saúde e bem-estar e, enquanto ela está aqui, orienta seu foco para todas as coisas que funcionam. O que é adorável é que, ao longo do dia, vários planetas formarão ângulos de apoio à Lua, amplificando essa energia eficiente, mas também haverá um feixe severo da polpa de Saturno em sua décima segunda casa do subconsciente. Uma vez que este reino rege todas as coisas, ocultas, em nossas vidas, não seria surpreendente se algo completamente inesperado aparecesse do nada e exigisse toda a sua atenção, desviando-a de seus esforços normais. No lado positivo, esse trânsito é curto, portanto, mesmo que parte do dia pareça um desperdício, o restante ainda deve prometer produtividade. O Sol entra em seu setor de recriação hoje, querido Ares, mas Vênus fica retrógrado na mesma área de seu mapa solar. Vênus rege valores, amor e recursos em um sentido geral, e parcerias e dinheiro para você, mais especificamente. Até 3 de setembro, você estará em um período de revisão de todas ou algumas dessas coisas enquanto reavalia se suas necessidades estão sendo atendidas ou não. Você pode recorrer ao passado para entender melhor o presente, mas como às vezes pode se sentir um pouco preso lá, não é o melhor momento para seguir em frente com novos planos. Durante esse ciclo retrógrado de 6 semanas, você pode revisar, reavaliar e possivelmente experimentar sua vida social e amorosa. A misteriosa energia retrospectiva está com você em um nível romântico e pode ser um período de eventos e encontros fatídicos. Seus poderes de atração são altos, mas sua vida amorosa pode ser complexa. Como esse retrógrado ocorre em seu setor de alegria, romance e prazer, os amores do passado podem reaparecer em sua vida ou se tornar um ponto focal, e você pode se sentir um pouco travado emocionalmente. Um interesse romântico atual pode ser difícil de ler. Considere que é muito fácil subestimar ou supervalorizar alguém ou alguma coisa durante este ciclo. Você pode achar difícil obter satisfação de suas atividades românticas e criativas temporariamente, e é melhor observar a compensação excessiva. No entanto, é um bom momento para repensar passatempos, atividades de busca de prazer e expressão criativa. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Volte para a prancheta, Ares. Agora é a hora de priorizar suas paixões, ideias e talentos quando Vênus retroceder em Leão. À medida que o retrógrado de Vênus começa, você pode se sentir inclinado a concentrar sua atenção em atividades passadas ou revitalizar um antigo projeto de paixão. Visto que o sol também entrará em domicílio, Leão, você pode se sentir mais inclinado a mergulhar em seus talentos e empreendimentos criativos. Entre os dois trânsitos, sua confiança aumentará se você se concentrar em tudo o que o ajuda a se sentir realizado e inspirado em sua vida profissional. Os desafios podem surgir, mas este é um ótimo dia para reflexão e avaliação das diferentes opções disponíveis para você. Se você está se sentindo um pouco desanimado, não se preocupe. As coisas vão dar uma reviravolta. É só que você pode precisar pular alguns obstáculos primeiro. Quanto mais você se concentrar nos aspectos positivos e se lembrar de suas realizações atuais até o momento, melhor você se sentirá. Deixe sua mente voar e sua energia criativa prosperar porque boas ideias estão chegando para você hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 22 de julho são 16, 32, 10, 18, 27, 33 Amor diário Bem-vindo a uma nova temporada do Zodíaco, Ares. Hoje, enquanto o poderoso Sol se eleva no céu, ele se aventurará no Reino de Leão. Isso dá início a um dos seus períodos favoritos do ano, a Temporada de Leão. À medida que nosso grande iluminar inflama sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e namoro, você certamente sentirá que os desejos de seu coração estão inflamados. Este é um dos períodos mais significativos do ano para os solteiros brilharem e se disporem. Você pode encontrar muitos pretendentes em potencial que revigoram sua mente, corpo e alma. Os casais podem usar essa energia ardente para trazer a paixão de volta ao relacionamento ou até mesmo tentar ter um filho. Você está disposto a fazer o trabalho diário necessário para que suas parcerias românticas funcionem. Esta é uma ótima questão para meditar hoje, pois a lua está em virgem e na sua sexta casa. Relacionamentos como qualquer outro aspecto de nossas vidas exigem muito trabalho, disciplina e dedicação a eles de forma consistente no dia a dia. São as pequenas coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade maior. Verifique e veja se há certos aspectos do seu relacionamento que podem permitir que você coloque mais esforço e energia neles. Talvez seja útil para você e seu amante criar um ritual diário com o qual vocês se comprometam, isso permite que vocês tenham uma hora do dia totalmente dedicada a vocês apenas estarem um com o outro. Ter essa prática permite que você experimente mais proximidade e intimidade, pois fornece um espaço seguro para você se relacionar e estar um com o outro. No trabalho. Seus maneirismos estão bem colocados hoje. Use-os para seu ganho. Conheça pessoas e converse. Mantenha uma linguagem corporal positiva. É bem possível que uma nova oportunidade brote daí. Esta é uma boa semana para começar um novo novo projeto. Lembre-se de suas habilidades de organização e mantenha-se organizado. No final do mês, um ganho inesperado é possível. Disciplina é discipulado. Isso significa que a disciplina não é pensar, ó, eu odeio fazer isso, mas tenho que fazer de qualquer maneira. Significa saber que você está fazendo o que está fazendo porque está preparando o caminho para você realizar o que deseja. Trata-se de ser um discípulo, um aluno a serviço de qualquer causa que se dedique, mesmo que seja apenas pessoal. A lua está em virgem e na sua sexta casa de rotina diária e trabalho e este é um assunto para se refletir profundamente. São as coisas que fazemos todos os dias que criam nossa realidade geral e determinam se podemos alcançar o que queremos ou não. Saúde. Preste muita atenção para revisar sua dieta e incorporar refeições saudáveis nela. Beba muita água para manter sua pressão arterial sob controle. Tente abordar seus relacionamentos pessoais mais tarde, pois eles parecem prejudicá-lo mais, além das doenças do trato digestivo. Alivie-se mentalmente e pare de pensar em outras coisas também. Quais que há relacionamentos amorosos existentes florescerão sob esta influência planetária hoje, Ares. Portanto, não evite se conectar ou falar sobre seus sentimentos. Ser vulnerável criará conexões mais harmoniosas, das quais seu corpo se beneficiará. A celestita é uma pedra acalmante e espiritual que conecta você ao seu centro hoje. Segure um pedaço de celestita em cada mão enquanto equilibra os chakras ou medita para se abrir para o universo. Peitos de frango são baixos em calorias, mas ricos em proteínas, enchendo seu corpo de energia hoje. Experimente preparar frango enegrecido ou grelhado sobre uma salada cessa para um almoço revigorante hoje. Família e amigos. Seu relacionamento será atualizado hoje. Você passará a maior parte do dia com seu parceiro e explorará algo novo para adicionar o prazer. Seu amor será ilimitado e você pode até decidir levá-lo a outro nível de amarrar nós com seu parceiro em um futuro próximo. No entanto, podem surgir certas situações desafiadoras das quais você deve ter cuidado. Hoje não é realmente sobre romance sensual para você, então se você veio aqui esperando que eu lhe dissesse que era o caso, bem, sinto muito desapontá-lo. A lua intuitiva está se movendo pela sua sexta casa de trabalho e rotina, então a energia básica do dia é simplificar sua vida e colocar estruturas mais eficientes no lugar. Vários planetas surgirão da toca para apoiar essa energia, de modo que não pareça uma grande provação quando todos os outros estiverem festejando, mas você prefere ficar em casa e organizar sua estante ou ir à academia. Uma confusão com Saturno pode fazer você se sentir um pouco mais vulnerável do que o normal, portanto, em vez de se esforçar para ser qualquer coisa ou atender às expectativas de alguém que não se alinha com sua autoimagem, concentre-se em atender às suas próprias necessidades. Compatibilidade. No trabalho geminianos. Apaixonado escorpião. Com sorte câncer. Sua cor da sorte hoje. Violeta claro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.